Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comentar já sobre a possível remoção de Torres Tortas, sim, uma parada que a galera já tá comentando aí bastante, e também, é claro, outros assuntos bem interessantes. Mas antes, eu quero falar da Stealth. Se tu tá afim de comprar um novo controle de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, manos, olhem só os controles da Stealth. Eles são muito lindos, são controles personalizados. O site deles, como sempre, tá aqui na descrição do vídeo. E se você utilizar o meu cupom vagabes, ainda ganhando desconto aí no seu produto, e vai dar uma força aqui pro canal. Então dá uma olhada lá, manos, tem alguns controles muito maneiros mesmo. Eu tenho certeza que tu não vai se arrepender. E olhem só, pra começar, eu quero falar dessa tela de carregamento aqui. Mentira, não é tela de carregamento, mas poderia ser. Um print que o Hypex postou no seu Twitter, que na partida dele um raio caiu na torre do relógio de Torres Tortas. E, manos, olhem só que da hora, né, que ficou. Isso não aconteceu comigo ainda em partida, né, tipo a tempestade, ficar em cima de Torres Tortas, cair um raio bem na torre do relógio. Mas eu não sei se todo mundo, né, pensou na mesma coisa que eu quando vi essa imagem aqui, mas me lembrou demais de volta pro futuro, né, quando cai o raio também lá no relógio da igreja, né. E, manos, isso me lembrou muito a cena do filme. Então, né, a galera já tá comentando que a Epic Games poderia colocar, né, uma tela de carregamento assim, né, tipo de um raio caindo na torre do relógio, né, fazendo essa referência, será um negócio bem legal. E, bom, mano, já aproveitando aqui esse assunto de Torres Tortas, já vou falar, né, então, do porquê a galera tá falando já sobre a remoção do local. Porque é o seguinte, ontem a Epic Games postou o seguinte no Twitter, temos os climbos há apenas um dia, mas se algo acontecesse com eles, eliminaríamos todas as Torres Tortas. Aí, manos, vem aquela questão, né, claro, esse aqui foi um tweet, né, só de brincadeira, né, uma piadinha feita pela Epic, né, digamos que pra gente proteger, né, os monstros aí e tudo mais, que eles são queridos aí por todo mundo. Só que a Epic não costuma fazer isso, né, não costuma colocar, tipo, piadinha, né, eles já soltaram de vez em quando, mas é bem raro mesmo. E por que eles colocam, tipo, essa coisa bem específica, tá ligado? Se algo acontecer com eles, a gente vai eliminar Torres Tortas. Então, já tem um pessoal, né, teorizando que no futuro, não quer dizer que vai ser nessa temporada, eu acho que também não vai ser nessa temporada, quando acontecer alguma coisa, né, com os climbos, né, com os monstrinhos ali, vai acontecer, né, também, no mesmo tempo, alguma coisa com Torres Tortas. E, manos, isso faz sentido, né, tipo, como eu falei, o meu pop-it é que não vai ser aqui na temporada, porque a galera já gostou muito, né, dos climbos, o pessoal já tá apelidando de vários nomes aí, né, então já aproveita e comenta, né, como que você chama ali o monstrinho, né, galera, tem nomes bem criativos já. Então, tenho certeza que ele vai continuar, né, mais pra frente. Torres Tortas também é a mesma coisa, Epic Games não é colocar, né, de volta uma cidade tão popular, né, e ficar só aqui na primeira temporada, tá ligado? Não faria o menor sentido. Mas, né, o que a Epic Games deixou aqui, meio que indiretamente pra gente, é que quando Torres Tortas for removida do mapa, né, também vai sair do jogo ao mesmo tempo, ali os climbos. Bom, não é confirmado, né, claro, apenas um tweet feito pela Epic, mas todo mundo conhece a Epic Games, eles adoram, né, deixar as coisas, tipo, nas entrelinhas, né, deixar aquelas dicas ali, né, muito antes de acontecer de fato no jogo, né, quem sabe vai ser num evento ao vivo, tá ligado? Alguma coisa vai atacar a ilha, né, vai prejudicar os monstros, as Torres Tortas, mas, enfim, né, são apenas teorias e especulações, né, nada realmente confirmado de que isso pode estar acontecendo, mas, enfim, né, quem sabe a Epic Games já tá pensando lá na frente na remoção de Torres Tortas, aí junto com os climbos, né, enfim, né, comenta se você acha que realmente isso pode estar acontecendo. E olhem só, nesse tweet, né, eles colocaram essa tela de carregamento aqui, né, a tela do climbo, né, uma imagem que eu, sinceramente, achei muito, muito bonita, todo mundo tá falando no climbo, né, essa imagem é que ele tá bem fofinho, só que, manos, na minha opinião, o que mais chamou atenção nessa tela de carregamento, com certeza, foi aquela galinha sentada, olhem só que coisa magnífica, né, não tem como discordar, ela tá realmente uma, uma linda galinha ali, uma linda galinha. E olhem só, rapaziada, outro assunto que eu também quero comentar com vocês é a respeito, né, de uma nova perfuração feita pela Ordem Imaginada. Como eu já tinha falado, eles vão fazer, né, cinco perfurações no total, se eu não me engano, essa aqui foi a terceira, tá, então tem mais duas aí pra acontecer, né, que vai, claro, rolar daqui a algumas semanas. E uma coisa, né, que a galera, não sei se todo mundo notou, acho que a maioria já deve ter percebido, é que nesses locais aí da Ordem Imaginada, você pode encontrar um novo dispositivo, né, que é o Scanner. Olhem só, quando você chega no Scanner e você usa ele, né, ele dá aquele efeito tipo da pistola sinalizadora, tá ligado? Você consegue ver se tem inimigo por perto, animal, baú, você consegue ver muita coisa, tá ligado? Só que o tempo, né, que você pode usar o Scanner de novo é de um minuto, então ele tem esse cooldown, né, de um minuto, aí basicamente, só que mesmo assim tem muita gente que já tá comentando que essa parada, esse dispositivo, né, já tá um pouco apelão, né, alegando que tem gente que só fica perto aí do dispositivo, tá ligado? Toda hora fica lacionando pra ver se tem um oponente por perto, né, pegando bastante loot, né, porque afinal ali também avisa onde tem baú, caixa de munição e tudo mais. Bom, na minha opinião, eu não achei nada apelão esse item aí, tá ligado? Eu não achei nem um pouco roubado, eu acho que se o cara, né, ficar ali a partida inteira, o problema é dele, porque ele vai ter que ter sorte, né, se você fechar nele, também que vai ficar meio chato, né, o cara só ali no dispositivo, ali, pra ver se tem inimigo por perto, eu não sei se isso aí tá disponível em partida competitiva, mas realmente pode ser um certo problema, né, se a galera começar a abusar muito, tipo, ficar camperando ali no dispositivo, porque realmente é uma parada muito boa, né, quando você é suando você consegue ver o que tem por perto, então realmente dá uma bela de uma vantagem, eu não sei, né, eu não sei se isso vai causar algum problema, já tem uma galera, né, comentando, como eu falei, que tá um pouco roubado, mas eu acho que não, acho que tá bem de boa ainda, né, vamos ver se mais pra frente a galera vai começar a abusar, né, um pouco mais, mas se isso acontecer, eu tenho certeza que a Epic Games vai aumentar, né, esse cooldown do item ali, né, de um minuto, talvez pra dois, três minutos, aí, sim, né, realmente não vai ter nada de apelão, né, mas enfim, comenta aí a sua opinião também se você acha que esse dispositivo, né, esse scanner, tá de certa forma apelão, né, enfim, comenta aí a sua opinião. E vale lembrar vocês, mano, que hoje, né, como é quinta-feira, foi liberado de manhã novos desafios semanais, os desafios da semana 7, né, todos esses aí da tela, são desafios, né, muito simples, acho que você não vai ter dificuldade em resolver, né, a Epic Games até coloca algumas dicas aí no próprio menu, e claro, né, então, se você tá afim de ganhar mais XP, né, fica ligado que agora já tem mais desafios, né, para você estar completando. E já aproveitando o assunto de desafio, a Epic Games colocou no Twitter, né, um bug a respeito aí das missões, além só, estamos investigando relatos de que as missões de temporada dessa semana não estão concedendo créditos aos seus objetivos de bônus de temporada. Forneceremos uma atualização, né, quando tivermos mais informações, até agora não falaram mais nada, e outra coisa, né, a respeito de bug, que a Epic avisou no Twitter, é que eles lançaram, né, hoje de manhã, um patch de correção no Android e consoles Xbox e Playstation para resolver, né, problemas de estabilidade e as configurações de daltônicos, né, não serem salvas. Atualizaremos vocês, né, quando o patch estiver disponível nas plataformas restantes, e a Epic Games logo em seguida também, né, que foi corrigido, então, para os jogadores de PC, beleza? Mas então é isso, manos, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, como que você está chamando, né, o climbo, porque eu tenho certeza que você não está chamando de climbo, né, a galera já deu alguns apelidos bem legais, né, vão ver, né, qual vai ser o apelido oficial aí na comunidade daqui a algum tempo, né, eu tenho certeza que a comunidade vai entrar num consenso aí. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande aí para os seus amigos para todo mundo ficar ligado aí nesse tweet, né, feito pela Epic, já falando da remoção de Torres Tortas, quem sabe no futuro, será que realmente, né, a teoria que eu tinha falado faz sentido? Eu acho que a Epic Games não ia comentar isso por nada, né, acho que realmente pode significar alguma coisa, mas enfim, eu quero saber o que vocês acham disso aí também. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui! E aí